A Polícia Civil do Distrito Federal, juntamente com policiais civis do Estado da Bahia, deflagrou nesta data a operação Stop Power. A ação visa desarticular uma organização especializada em fraudes bancárias pela internet. Conforme a apuração, o prejuízo pode ultrapassar milhões de reais. Nesse sentido, após o deferimento de três mandados de busca pelo Poder Judiciário do Distrito Federal, a equipe se deslocou ao Estado da Bahia, no município de São Desidério, onde deu cumprimento aos referidos mandados de busca. O grupo, então, ele agia com a utilização do phishing, que é a palavra oriunda do inglês, para denominar o tipo de fraude cujos criminosos se utilizam de sites, e-mails e mensagens falsas, cujo objetivo é capturar senhas e dados pessoais das potenciais vítimas. Os criminosos, eles podem responder por furto mediante fraude, cuja pena vai de dois a oito anos de reclusão, por invasão de dispositivo informático, pelo crime de estelionato, cuja pena vai de um a cinco anos, e também por organização criminosa, cuja pena vai de três a oito anos de reclusão. Legenda Adriana Zanotto